Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda de Jesus, sejam bem-vindos aqui no canal. Ai gente, tá começando, mas não tem de tudo, tá bom? Deixa eu respirar bem firme. Então pessoal, eu vim aqui dar uma notícia muito ruim, né? Pra quem acompanha todos os vídeos, me acompanha no canal, sabe que eu me propus a postar vídeos de terça, quinta e sábado pra vocês, tá? Quem me acompanhasse igualmente já sabe que essa semana eu não consegui cumprir um combinado, já não coloquei vídeo na terça, tá? Vou postar esse vídeo agora, conversando um pouquinho com vocês. Já peço desculpas por conta disso, tá bom? O que tá acontecendo, gente? Eu tô passando muito mal na gravidez, esse início de gravidez. Tá acabando comigo, gente. Então assim, eu não tô conseguindo buscar conteúdos, eu não tô conseguindo ter ânimo pra nada pra vocês, porque eu não tô me sentindo bem, tá? É basicamente isso. Então assim, peço muita compreensão de vocês, tá? Por conta disso. A minha situação, eu tô parecendo uma chova, minha cara. Eu não tô tendo ânimo pra filmar nada. Tô ficando muito deitada, muito sentada por conta disso, tá? Eu não tô tendo muita disposição, não estou me sentindo bem, tá? Estou apenas aí no início da gravidez. Tô com um mês e meio. Então, eu tenho mais um mês e meio ainda pela frente. Eu confesso pra vocês que eu não sei quando que eu vou conseguir filmar, quando que eu vou melhorar, assim, em si, tá? Não se preocupem. Eu tô tomando medicação certinho, tô tomando remédio certinho, tá? Mas, é basicamente isso, gente. Eu tô postando muito mal, tá? E eu não queria chegar aqui e postar qualquer coisa, entendeu? Então assim, eu tô vindo aqui, tô vendo meu coração. Tô sendo muito sincera com vocês a respeito disso, tá? Queria já pedir desculpas, pedir perdão pra vocês, porque eu não vou conseguir postar vídeo esses dias, essa semana. Talvez até a próxima semana ainda, tá bom? Mas assim, não se preocupem. Tô tomando medicação, tá? Tudo vai se resolver. Faz parte, faz parte da gravidez, do início de gravidez, tá? A minha gravidez e quando eu tava grávida do Elias, olhando pra cá porque ele tá aqui, ó. Tá sendo totalmente diferente, gente. Totalmente diferente em mim mesmo, tá? Em tudo, tá? Em tudo. Então, eu espero muito que vocês me entendam. Fico muito triste em dar essa notícia. O canal vai parar? Não. O canal, ele não vai parar, tá? Tenho bastante ideias, tá tudo anotadinho no caderninho pra trazer conteúdo pra vocês. Mas eu acho que não vale a pena eu chegar aqui e postar qualquer coisa, né? Vim postar só por postal, pra cumprir um cronograma, pra cumprir uma data em si, não. Eu prefiro trazer um conteúdo. Eu sei que vocês merecem o melhor. Vocês estão comigo aí? Tem gente que tá chegando agora, tá? Peço desculpas, mil perdões, tá? Espero que vocês me entendam. Não tá sendo fácil pra mim falar isso, tá? Não tá sendo fácil. Eu esperava que sim, eu ia ter uma gravidez tranquila. Pra vocês terem uma noção, eu tô tendo dificuldade de até limpar a casa. Tá muito calor, o calor tá acabando comigo, gente. Real, real mesmo. Eu vou falar mais sobre isso no Diário de Gravidez. Vou explicar direitinho pra vocês. Tá? Mas é assim, gente. Faz parte, né? Eu espero muito que vocês entendam. Orem por mim aí, pra que eu melhore logo. Tá? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Seguem com Deus. Tchau, tchau. E logo, logo eu volto com vídeos pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.